Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Gustavo Lono Arte em Chocolate e eu Gustavo Lono hoje vou te ensinar uma sobremesa deliciosa que eu tenho certeza que ela é um baita coringa pra você colocar aí nos seus cardápios porque ela é muito saborosa, ela é uma sobremesa originalmente gelada em restaurantes que eu trabalhei sempre teve panna cotta e ela é muito leve, suave, delicada e eu vou dar um toque de chocolate aí porque isso vai deixar ela bem mais gostosa bora lá pro passo a passo e lembrando que todos os ingredientes das receitas estão lá no meu grupo do Telegram, então você clica no link aqui embaixo e você entra lá no grupo e vai ter acesso a todas as receitas eu vou começar hidratando a minha gelatina, eu tenho água gelada e eu tenho gelatina em color sem sabor eu vou fazer uma chuvinha aqui aos pouquinhos, porque eu preciso hidratar ela sem que ela empelote muito agora que ela já caiu aqui toda tem que fazer essa técnica da chuvinha porque a gelatina fica totalmente hidratada eu vou deixar ela descansar um pouquinho porque ela vai absorver toda essa água e ganhar bastante potência e ficar bem firme e agora eu vou ferver o leite, aqui tem uma misturinha já de leite com creme de leite eu estou utilizando aqui creme de leite fresco e leite integral se você não tiver acesso ao creme de leite fresco você pode utilizar o creme de leite de latinha ou de caixinha também que vai dar super certo e eu tenho aqui uma especiaria chamada fava tonka que originalmente a gente chama de kumaru e se você é brasileiro, chama de kumaru para de chamar de fava tonka porque isso daqui é um ingrediente bem antigo e é uma especiaria super gostosa porque ela se popularizou lá fora como fava tonka mas aqui no Brasil é o kumaru então ela é muito perfumada, ela é muito respeitada no mundo inteiro ela tem um aroma muito gostoso e ela substitui a baunilha ela tem notas de canela, meio noz moscada, meio baunilha tem um gostinho um pouquinho parecido com elas mas ela tem um sabor bem único assim, né? então ela lembra um pouquinho esses sabores mas ela tem uma personalidade bem forte então para utilizar o kumaru a gente vai ralar aqui em cima de uma mistura eu sempre falo para usar misturas gordurosas aqui é leite com creme de leite e a gente rala ela na receita e o kumaru só vai ganhar potência e sabor quando a gente fizer infusões então a gente precisa ferver essa mistura para que o kumaru libere todos os seus aromas se você olhar a sementinha por dentro ela é como se fosse uma cera assim ela é bem macia por dentro e ela é absolutamente forte perfumada, bem potente e você pode ralar aí nas misturas que ela vai dar uma personalidade muito legal para as suas sobremesas eu acho ela um substituto perfeito a baunilha porque hoje em dia as favas de baunilha estão bem raras de encontrar além do preço que é absurdamente caro, né? porque ela sempre vem de fora então por que não utilizar um produto nacional? ele é do norte originalmente, né? ele vale muito a pena você estar investindo e trocando pela baunilha em muitas receitas, tá? em massa de bolo, em recheios, brigadeiros eu tenho um carinho bem grande por esse tipo de ingrediente brasileiro e agora que eu coloquei aqui eu vou levar para o micro-ondas precisa ferver, tá? assim que ferver a gente pode tirar e você vai sentir um aroma de kumaru impregnando a sua casa toda que é muito gostoso e agora que a gente fez aqui a infusão o aroma está bem forte se você quiser tampar, passar um plástico filme colocar uma tampinha deixar 10 minutos para ele potencializar mais ainda pode também e a para-cota originalmente ela vai baunilha, leite, creme de leite, açúcar só que aqui no caso eu vou colocar chocolate derretido, tá? isso vai dar uma textura e vai dar um gosto muito bom para a sobremesa aí eu já misturei aqui o leite o chocolate a gelatina olha como ela fica quando a gente descansa ela um pouquinho ela fica bem firminha, tá? então esse é o jeito que hidrata a gelatina da forma correta sempre hidrata com água gelada e sempre espera ela ficar firminha desse jeito aí você pode colocar no micro-ondas 15 segundinhos que ela fica totalmente líquida e cristalina para a gente finalizar então agora que a minha gelatina derreteu eu vou acrescentar ela aqui na receita e a gente vai mixar essa mistura e depois de mixar, eu só preciso dessa mistura bem lisa se você não tiver mixer, pode ser um liquidificador que vai dar super certo e tranquilo também e agora que a nossa panacota está quente a gente vai aplicar ela em algumas tacinhas, tá? porque é uma sobremesa de tacinha se quiser desenformar você pode também que ela tem uma quantidade de gelatina boa para ter essa estrutura mas eu gosto de deixar na taça que eu acho mais bonito então a gente preenche aqui as taças sem sujar muito e deixa o espacinho que a gente vai finalizar com geléia também e aí a gente lava para a geladeira por no mínimo 12 horas até que fique bem firme e estável a gelatina tem que cristalizar totalmente, tá? e aí sim a gente pode fazer a finalização então agora que a nossa panacota já endureceu se a gente virar não cai ficou bem firminha cuidado para não ficar virando muito mas se não cai mesmo, tá? eu tenho aqui uma geleia de frutas vermelhas da Baldoni que é um parceiro aqui que me mandou e ela é uma combinação de frutas vermelhas com mel, tá? se você não comprar essa geleia você pode fazer aí na sua casa como que é? você vai pegar 200 gramas de frutas vermelhas congeladas você vai misturar aí com 80 gramas de mel e você vai cozinhar isso até ficar com essa textura aqui bonita, tá? fica bem brilhante e aí você pode misturar a framboesa com amora, com morango, com mertilo e ela fica bonita assim e aí a gente coloca aqui para finalizar a nossa panacota porque ela dá um brilho, deixa bem bonito em cima e fica uma textura bem gostosa a geleia bem azedinha com o docinho do mel casa perfeito com o Kumaru e o chocolate então a gente traz até as bordinhas aqui e aqui ela está pronta se você quiser colocar um morango ou alguma frutinha que remeta a ela eu vou pegar uma fruta que não tem nada a ver que é o Fisalis mas fica muito bonito também eu tenho aqui o Fisalis que é essa frutinha aqui que é chamada de Golden Berry também a gente só tira essa casquinha puxa para cima deixar ela em pézinha, fica bem charmosinho e a gente pode pôr em cima assim para fazer uma finalização que fica bem bonitinha tá bom? essa é a finalização da nossa panacota super gostosa você vai ver no detalhe como ela fica linda e eu quero mostrar a textura para vocês porque ela é muito bonita e ela é muito gostosa também olha aqui que textura ótima ela é como se fosse uma gelatina ela é uma mistura entre um pudim e uma gelatina ela é um meio termo porque ela não leva água mas também ela não leva leite condensado eu gosto bastante do resultado até semana que vem com outra receita deliciosa talvez não tanto quanto essa um beijo e tchau humm com marum com mel perfeito e aí Legenda por Sônia Ruberti